Graças e paz a você que está me ouvindo nesse momento. Eu sou a Irmã Edmene Williams e estou aqui para lhe informar que o meu livro Resgatado para Resgatar já está disponível nas plataformas digitais de livros em e-book pela MK Books. Estou aqui com um prazer imenso de compartilhar para você um sonho. É o meu livro. O título desse livro é Resgatada para Resgatar. É a história da minha vida. Eu não posso dizer para você que é uma biografia porque eu ainda estou viva. Mas é um trabalho onde as histórias interessantes que me ajudaram a chegar até aqui a minha trajetória de um nascimento fora do contexto familiar e muita dificuldade pelo fato da pobreza, do fato de ser negra e todo mundo sabe que ser negro é mais difícil às vezes aqui no Brasil e todo esse percurso que tem chegado até aqui é contado. As vitórias de fé e todos os momentos de muita dificuldade são postos aqui e como que Deus tem se mostrado misericordioso da sua grandeza na minha vida. Então esse livro tem também o devocional da pastora Helena Tanuri que ela escreveu com todo carinho e é uma obra escrita pela Irmã Ruth Salviar. Agora deixa eu lhe dizer, se você não tem tempo de estar carregando o livro você encontra as plataformas digitais de livros em e-book pela MK Books e você pode ter uma leitura fácil que vai ajudar você na sua caminhada de fé principalmente nas horas mais difíceis. Eu agradeço a você pela sua compreensão, pelo seu carinho por participar um pouco da minha vida. um grande beijo para você.